Então por isso que eu comentei esse post que eu falei assim, caralho, foda. Esse negócio também de pau é um negócio complicado, porque gera-se esse mito, né? Então os homens eles estão buscando, né? Se você tem uma referência num cara lá que é um GG, você é um cara M e você se sente inferiorizado. Ainda mais naquele cenário que a gente falou, né? Todo o contexto que o homem tá inserido hoje. E por outro lado, o que é mais difícil é, cara, não ter uma solução tão boa pra aumentar. Então apesar de ser um, digamos assim, um desejo de boa parte dos homens, cara, é tipo uma medida corporal, né? É difícil se aumentar. Imagina você ter, sei lá, um metro e sessenta e cinco. Fala, porra, cara, eu sou baixo, eu queria ser mais alto. Tem como ficar mais alto? Cara, tem, é muito difícil, né? Mas as pessoas acabam aceitando a altura de uma forma... É, como na questão familiar, boa parte do, né? Tem quem é mais baixo, tem pessoas na família que são na estatura um pouco mais baixa. E no pau não, né? As pessoas não sabem que é muito difícil você aumentar de forma verdadeira, né? Existem procedimentos, mas eles são complicados, eles têm complicações. E muitas vezes, eles não aumentam o tamanho real, né? Eles apenas aumentam a parte subjetiva, a aparência, né? Digamos, na foto, que você vai eventualmente for na medida. Mas na penetração, na hora H, não muda, não muda muita coisa, entendeu? Então, isso gera um sofrimento muito grande nos jovens, né? Eu diria que talvez metade das perguntas que eu recebo aí nas redes sociais é Doutor, dá pra aumentar o que tomo, forma natural, com cirurgia, sem cirurgia. Eu realmente gostaria que tivesse uma maneira segura e eficaz de a gente resolver esse problema de todo mundo, tá? Mas não tem, né? Não tem. Tem muito pontualmente alguns cenários, né? Eu também, de certa forma, entendo que o homem tem o direito de buscar questões estéticas, né? Então, se questiona, né? Hoje em dia, na urologia, né? Existem alguns procedimentos, principalmente de preenchimento, né? Pra engrossar, que eles estão ganhando uma atração. Tem alguns estudos mostrando já uma certa segurança. É uma coisa que deve crescer, né? E o grande questionamento é por que a mulher pode colocar o silicone, né? E o homem não pode fazer o engrossamento do pau, né? Só que, assim, respeitar as medidas, as devidas questões, né? O pau, ele é um órgão funcional. Não é pra sair na foto. Ele dificilmente sai na foto, né? Então, você tem que garantir que ele tem um bom funcionamento. E, além disso, né? O cara tá com um pau de 20 centímetros que não se levanta, que não funciona, né? E a preocupação das mulheres é bem menor do que a dos homens. Então, é meio que análogo, né? Vamos dizer, a mama. As mulheres também, elas, às vezes, colocam a mama para outras mulheres, pra se sentir melhor. E os homens estão buscando isso. Eu aceito, a gente tem que reconhecer que isso é uma vertente. Mas, mais uma vez, eu digo. Nós temos que trabalhar outras vertentes da confiança. Talvez que chegue um ponto que o homem entenda que o pau dele é que nem a altura dele. Cara, eu tenho que... É melhor você aprender a usar ele direito do que... Eu vou aprender a usar a ferramenta. Vou aprender a usar a ferramenta, né? E o que eu digo, os homens, eles não veem o pau dos outros homens, né? Na maioria. Você vê só o dos atores de vídeo pornô. É aquela comparação que é muito frustrante, que não tem fim. Eu, que estou no outro ponto aqui, que passo o dia manjando a galera e fazendo medida, eu vejo que existe, né? É uma distribuição que ela não é normal, né? Então, eu diria que... Tanto o pequeno demais, como o grande demais... São exceções. É uma distribuição normal que é muito, digamos, muito verticalizada. Então, a grande maioria dos homens que acham que tem um amigão pequeno, se você medir, está dentro do normal, né? E aí ele acha... Para você que vai pegar a régua daqui a pouco, qual que seria o tamanho, de tanto até tanto, que seria o normal do homem brasileiro, doutor? Então, isso aí... É na régua que mede mesmo, doutor? Hã? É na régua caseira que mede? É, na verdade... Ah, eu já medi na régua, mano. Na verdade, hoje em dia... Quem nunca, né, cara? Quem nunca. Quem nunca, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, é deixar vocês mais felizes. Então, assim... Até a própria medida, ela é controversa, né? Porque o pênis é difícil de você medir, porque ele é um órgão muscular. Ele contrai, ele relaxa, tem um estado flácido, estado ereto, né? Até a própria ereção, né? Quanto mais rígida é a sua ereção, maior ele fica. Então, se você vai medir ele ereto... Peraí, deixa eu pegar aqui a régua. Na hora que você pega, você perde o estímulo. Na hora que você vai medir, ele já caiu ali um centímetro. Exato. Então, a medida mais confiável, que ela é reprodutível, é a medida que a gente chama flasto esticado. Tá. E, geralmente, o mais recomendado para pontos de vista funcional é você usar dois pontos fixos, né? Do osso público até a ponta. Tá, tá. Existem pessoas que falam, ah, não, você não pode... Pegar a gordura, porque a gordura não sai na foto. Eu sei, meu amigo, mas na hora que você está lá apertando, você vai penetrar até o osso, né? É. Você sente o ossinho ali, né? Quase até as bolas, né? É. Toda mais as bolas, que às vezes não cabe, né? Mas, então, assim, o que você está funcionalmente empurrando é a medida do seu osso, né? Até a ponta. Então, o ideal é que você pegue uma régua rígida, né? Pode ser de metal, pode ser daquele plástico duro. Você pressiona o osso, até você pode tirar um pouquinho da gordura e até a ponta, né? Ele flácido esticado. Isso aí é a medida que mais se correlaciona de forma consistente com ele duro, né? Não é exatamente igual, mas se correlaciona. Para o médico ver se está aumentando, se está diminuindo alguma coisa, você tem que fazer sempre a mesma medida. Por exemplo, a medida que tem a dele flácido, né? No dia que estiver frio, ele vai medir, sei lá, 6 centímetros. No dia que você sair da sauna, vai estar lá 13 centímetros. Então, tem uma variabilidade muito grande. Então, a primeira coisa, medir com ele flácido, esticado, e geralmente medir com o especialista, com o médico, né? A medida caseira, ela vale, mas a taxa de erro é altíssima, né? E aí, as pessoas que vêm achando que é tanto, né? Então, quando o sujeito fala na internet, o meu amigão é tanto, ele fez uma medida. Só que o ideal é que tivesse uma pessoa medindo todo mundo para, né? Será que a medida dele foi correta? Tem pessoas que medem por baixo, pode até dar as bolas também, entendeu? Medem, né? É. Como que chama? Sei lá, até esqueci o nome aqui. Ah, impotente, sei lá. Isso, impotente. O cara pega a bola para... Outra coisa, o amigão que é torto, o pênis torto, né? Tem um lado longo, tem um lado pequeno, tem gente que faz um cálculo matemático. Então, é complicado. E lembrando que, assim, do nosso pênis, a parte pendular, a parte que é visível, corresponde a cerca de 60% a 70%. Tem uma 30%, 40%, que é a raiz, que fica fixada no arcabouço ósseo da pelve, na pelve. E que você não vê. Então, para medir mesmo, né? A gente quer ver a parte do osso para frente, que é a parte que funciona. Então, os estudos, né? Então, a gente tem que levar em consideração os estudos que representam toda a população brasileira com medidas que são reprodutíveis, né? E a gente não tem grandes, assim, digamos, estudos que tiram a dúvida completamente. Então, existem uns estudos de grupos que avaliam adolescente e desenvolvimento. Existem estudos lá de quase 20 anos atrás. Existem estudos internacionais que pegam vários países, tá? Eu diria que, né, talvez a média mais aceitável, né, para o mundo como um todo é em torno de 13 centímetros. O Brasil, aparentemente, está um pouco acima dessa média, né? Eu diria que seria em torno de 14, tá? Juntando os estudos, apesar de ter um... Gerou até uma certa polêmica nas minhas redes, porque saiu um estudo alemão que fez um trabalho de revisão e que apontou a média do brasileiro como 15, certo? Que é possível, porque, assim, por exemplo, os pacientes que me procuram certamente têm a média abaixo de 15, que eu estava comentando aqui com o pessoal aqui, que eu tenho uma régua de 15 para medir e uma régua de 20, né? E eu faço exames de avaliação de função erétil, de deformidades. Então, é a minha rotina medir todo mundo. Então, eu vou medindo. E aí, eu sei porque, né? Nesses quase 10 anos aí, só medindo amigão, né? Eu... Raras são as vezes que eu preciso pegar uma régua grande. De 20, por exemplo. Ah, de 20. Então, aqueles... Ah, tem um 23, 22. Cara, eu só acredito vendo, né? Mas pode ser também, né? Eu tenho um viés da minha percepção que as pessoas que me procuram, que têm disfunção erétil, geralmente os mais idosos, depois dos 50 anos, que têm deformidades, né? Pêndis curva, não esperoni, eles sofreram um encurtamento. Então, talvez se eu pegasse só grupos de adolescentes, homens jovens, talvez fosse um pouco... Talvez entre 14 e 15, tá? Mas, gente, é... Na verdade, um centímetro, né? Esse centímetro que as pessoas brigam tanto para conseguir, ele faz diferença quase zero em termos de prazer na mulher, em funcionalidade, tá? É claro que todo mundo queria ter, né? 18, 20, né? Porque o tamanho, né? Do pêndis está relacionado com virilidade, né? Aquela sociedade, aquela falocêntrica, né? Como se fosse aqueles obelícios pilares, isso mostra o poder da civilização, tá? E nem sempre foi assim, tá? Se você vê na Grécia Antiga, as estátuas todas eram desenhadas com um pênis pequeno. É, exatamente. Que, na verdade... Minhoquinha, com certeza. As minhoquinhas. Na verdade, aquilo ali, naquela época, era a norma vigente, né? Que o pênis pequeno era das pessoas mais inteligentes, né? E o pênis grande era relacionado à bestialidade, pessoas, né? Talvez desprovidas de inteligência, de intelecto, coisa do tipo. Então, você vê que isso é relativo hoje em dia, que a gente vive na época da pornografia, né? Voltou, né? A bestialidade voltou, né? O sinônimo viriu mais alto, tá? Então, são essas questões. Mas, cara, se você está ali na mediano, como eu falei, a grande maioria das pessoas são medianos, né? Pênis considerado grande são acima de 17 centímetros com a medida correta, né? Isso aí é estimado que nem 5% dos homens têm acima de 17, tá? Só para deixar bem claro, né? Que se você for nos comentários do meu perfil lá, não tem ninguém abaixo de 17, tá? Então... Só as anaconda. Eu acho legal, eu achei muito bom a gente trazer esse assunto, né? Aqui eu vou falar agora um ponto de, assim, também de mulheres fora da curva, né? Porque eu já vi, assim, muito, né? É muito engraçado, né, doutor? Quando você coloca alguns tipos de mulheres numa situação tipo de sinuca de bico, né? Então, assim, não sei, você está num debate ali e tal, né? Ou até num debate público via internet, né? Isso já aconteceu comigo, tá? Sim. Um dos meios que a mulher usa para atacar o cara é falar, ah, deve ter pinto pequeno. Ou só gosta os caras pirocudos, sabe? Então, assim, é como se fosse uma arma que algumas mulheres usam para poder rebaixar o cara, né? Então, jogar a culpa, tipo assim, esse cara deve ter pau pequeno, entendeu? Então, fala, e aí cria-se talvez até uma pressão um pouco maior alguns caras não estão tão despertos, né? Sim. De dar bola para isso, entendeu? Então, assim, meu, não dá ouvido para isso aqui. Tudo aquilo que você não alimenta não cresce, né? Sim, sim. Então... E aí eu já vejo um outro espectro também de mulheres que, assim, para ela sempre valorou... Ela colocou o cara no pedestal que era o cara que mais entregou na cama para ela. Foda-se, o cara tinha um pau de 10 e um pau de 15, entendeu? Sim. Aquele cara que ela comentava no grupo das amigas, meu, amiga, me comeu de jeito, foi puxando de cabelo, soco na costela, sabe? Então, assim, o cara fez muito mais um bom uso da ferramenta dele do que o tamanho em si. Sim, sim. Na verdade, isso... Como a gente está falando aqui, né? O homem tem que aprender a se sofisticar com os tempos modernos, né? Então, essa questão do tamanho do pau, você é o tamanho do seu pau, isso aí é uma coisa ultrapassada. Você tem que, obviamente, buscar a sua saúde, né? Muitas pessoas que são obesas, por exemplo, né? Não é que ele tem um pênis pequeno, é que ele tem um pênis embutido. Aquela gordura ali está comendo 3, às vezes 4 centímetros do seu pau. Então, cara, cuide do seu shape, emagreça, né? Que só isso aí, às vezes, já faz um bom trabalho, né? De aparência pessoal, tá? Não é só o tamanho, é tudo a questão da higiene, o cuidado, né? Das questões estéticas de uma maneira geral. Então, você tem que trabalhar confianças que vão além do seu pau, cara. Você, inclusive, tem um pau, mas você é um cara que sabe usar o dedo, sabe usar a língua, sabe fazer o que ela gosta, né? Então, o segredo, né? A minha opinião, a minha concepção do sexo não é você olhar pra você, você olhar pro outro, cara. Na verdade, quanto mais você focar no prazer da sua parceira, mais ela vai achar que você é um bom amante, né? E mais ela vai querer te entregar de volta. É, mais ela vai ter tesão em você, né? A tesão nessa questão do pau grande, isso é um pouco de folclore, né? E eu vejo que os homens se afetam muito com isso, eu trago assim também com um pouco de humor e brincadeira, pra até assim, né? Os homens que tem paus medianos vão lá, ficam meio assim, eu falo, cara, você é muito mais que isso, né? Inclusive, tem estudos que avaliam preferências femininas, né? Então, tem um estudo californiano, né? Que fizeram uma pesquisa com, se eu não me engano, cerca de 250 mulheres, e aí eles utilizaram, em vez de mostrar o pence, mostrava modelos, né? Falava assim, ó, quais são os tamanhos que você procura, tá? E qual que você acha mais interessante, né? E assim, para relacionamento de longo prazo, né? A maior parte das mulheres preferem o mediano. Tinha lá os grandes, até algumas falaram, ó, se for uma vezinha na vida, pode até ser o grande, mas para relacionamentos estáveis de longo prazo, que é, digamos, às vezes a coisa mais interessante, elas escolhem deliberadamente o mediano, tá? Então, esse conceito também é importante achar que, né? Isso aí faz diferença, né? Não faz, né? Até tinham diferentes modelos, né? Assim, aqueles de 16 que eram grandes, eles eram escolhidos, né? A preferência lá para encontros casuais, para fazer, digamos, uma loucura, mas para a vida normal era mediano por 14, 15 centímetros, que é o espectro de 13 e 15, digamos, né? Que pode até ser a média do Brasil, é o que era escolhido pelas americanas para relacionamento de longo prazo. Tá, perfeito. Entendeu, então?